Olá, eu sou o Jenny Dattery, sou o sommelheiro aqui da Anoteca Fasano. A gente está aqui na loja para conhecer um pouco dos vinhos. Eu acho que para quem está começando, quem é iniciante no mundo do vinho, para começar não tem que ter preconceito. Tem que ver vinho, tem que começar a provar vinho branco, vinho tinto, vinho rosé que hoje está bastante na moda, todo mundo está provando bastante e provar vinhos diferentes. Todo mundo pensa que no vinho você tem que sempre beber a mesma coisa. Ah, eu gosto de Cabernet Sauvignon, vou beber Cabernet Sauvignon. Mas o grande barato do vinho, a grande graça desse negócio de vinho é provar coisas diferentes cada vez. Vou provar um Cabernet Sauvignon, um Cabernet Sauvignon misturado com a uva Syrah, misturado com a uva Carmener, que também faz bastante sucesso no Chile. Então, eu tenho que provar de tudo. Eu costumo fazer uma degustação de vinho com alimento, com queijo e vinho, por exemplo, que as pessoas certamente já fizeram, já comeram vários queijos, já beberam vários vinhos. Mas o bacana é saber colocar o queijo certo com o vinho certo, por exemplo. Então, na harmonização, se a gente realmente quiser fazer a coisa perfeita, vale a pena pensar o que é a estrutura do prato, o que você vai comer. Se é um prato mais encorpadão, mais pesado, teoricamente vai precisar de um vinho um pouco mais robusto, um pouco mais forte. É um pratinho leve, uma coisa delicada, deveria ter um vinho no mesmo estilo. Então, tem que pensar o que é o prato. Uma carne, uma picanha, uma massa com um molho de não sei o que, é um pouco mais encorpado do que um peixinho, de um carpaccio de peixe, ou um peixe no forno. Então, pela leveza do prato, pela densidade, um prato mais robusto, você vai decidir ser o vinho também. Prato leve, vinho leve. Pratão encorpadão, um vinho tão encorpadão quanto. Então, muita gente fala da uva Cabernet Sauvignon e da uva Chardonnay, que são as dois ícones assim, de tinto e de branco, como o que você vai sempre acertar. Vai sempre acertar, vai agradar a gregos e troianos, vamos dizer assim, mas quando você fala em harmonização, vai depender muito do prato. E aí, tem que ter um pequeno, tem um detalhezinho a mais pra ter atenção. E tem que imaginar o teu conhecimento de vinho, uma escada, que você vai subir num degrau de cada vez. Então, começa com aqueles vinhos que você está acostumado, de um preço médio, com uva Malbec na Argentina, que faz um muito sucesso, com a uva Carmener no Chile também. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aos pouquinhos vai subindo, porque é fundamental assim você subir aos poucos. Vai beber um vinho de 15, um vinho de 17, um vinho de 25, 35, 47, de pouquinho em pouquinho. O que é fatal, uma vez que você está lá em cima, fica difícil descer. Então, aos pouquinhos, você vai conseguindo descobrir o que te agrada mais e você vai conseguindo encontrar esse tipo de vinho que te agrada tanto no Chile, na Argentina, na França, na Itália, na África do Sul, na Austrália. Em todo lugar vai ter um vinho que te agrada. É só você procurar aquele estilo e bater o teu gosto. Se alguém já ouviu falar, se você já ouviu falar em temperatura ambiente para você beber vinho, pelo amor de Deus, esqueça, porque isso não existe. Não tem temperatura ambiente. Tem temperatura, faixa de temperatura para o escumante, 6 graus, para o branco, 8, 10 graus, para o tinto, 16, 18 graus e ponto final. Acima disso, fica embebível. Para você chegar nessa temperatura de 16, 18 graus ou mesmo para o branco, porque é um pouco mais frio, não tem a dega climatizada, não tem um termômetro à mão. Geladeira é a nossa salvação. Geladeira ou um balde congelado. Então na geladeira a gente pode deixar um vinho uma meia hora, já vai dar uma boa quebrada na temperatura dele e já fica mais fácil de beber. Uma grande experiência que é bacana fazer é se você tiver duas garrafas do mesmo vinho, isso vale a pena com qualquer vinho. Um chileno que custe, sei lá, um real e um vinho que custe mil reais. Abrir duas garrafas, uma na temperatura ambiente, que é a coisa mais horrorosa do mundo, e na temperatura ideal, por volta dos 16. E dá um gole nesse vinho quente e nesse vinho na temperatura justa. Parecem duas coisas completamente diferentes. Isso é uma prova que cada vinho tem a sua temperatura bacana para beber, que você vai ter mais prazer degustando e sentindo cada vez mais coisa. A temperatura mais quente, você vai sentir só o teu alcoólico. Então você vai levar a taça assim ao nariz, só vai sentir álcool para começar. Vai dar um, dois goles e já vai ficar meio cansado, porque o álcool vai te deixar meio pesado. E se você beber o vinho um pouco refrescado, nessa temperatura aí mais ou menos, consegue sentir o aroma de fruta e consegue detalhar vários aromas que você consegue sentir. E aí 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 E aí